Bem, de volta com o Regimento Interno, de volta para falarmos de um assunto extremamente recorrente em concursos públicos quando se fala de uma prova de Regimento Interno. Quais são as comissões existentes dentro daquele tribunal, tá? É uma questão realmente aí sempre presente, sempre que eu tenho ali edital arrolando determinados artigos de um Regimento Interno, esses artigos referentes às comissões existentes dentro daquele tribunal estão presentes no edital, tá? Então, muita atenção de todos vocês, seja bacharel em Direito, concorra a qualquer cargo no TRT da Terceira Região. Atenção ao artigo 183. Quais são as comissões permanentes existentes dentro do TRT da Terceira Região, tá? Vejam só o artigo 183, então. São comissões permanentes, inciso I, a Comissão de Regimento Interno, inciso II, a Comissão de Jurisprudência, inciso III, a Comissão de Informática e no inciso IV, a Comissão de Planejamento Estratégico, tá? Então, atenção, ó, Regimento Interno, Jurisprudência, Informática, Planejamento Estratégico. São as quatro comissões permanentes dentro do TRT de Minas Gerais, basta lembrar do esquema, ó. Falei de comissões permanentes, falei da de Regimento Interno, da de Jurisprudência, da de Informática e da de Planejamento Estratégico, tá? Uma questão simples, ponto garantido no concurso de vocês, uma questão extremamente recorrente. Quatro comissões permanentes, Regimento Interno, Jurisprudência, Informática, Planejamento Estratégico, tá? Artigo 184. O Tribunal Pleno e o órgão especial poderão constituir comissões temporárias, que serão extintas, cumprido o objetivo. Então, ó, seguindo a dinâmica, a lógica de qualquer tribunal, eu tenho comissões permanentes e posso ter comissões temporárias, tá? E vejam, ó, o Tribunal Pleno e o órgão especial poderão constituir comissões temporárias, que serão extintas, cumprido o seu objetivo, cumprido ali o respectivo objetivo, tá? 185. As comissões permanentes ou as comissões temporárias poderão, né, inciso I, sugerir ao presidente do tribunal normas e procedimentos relativos à matéria de competência delas. Há, exemplo, a comissão de Regimento Interno, uma alteração no Regimento Interno. A comissão de Informática, uma melhoria no site do TRT da terceira região. A comissão de Planejamento Estratégico, algo relativo à administração, ao planejamento, aos serviços administrativos, por exemplo, do TRT, tá? Então, ó, sempre, qualquer comissão permanente, até mesmo as comissões temporárias, que foram criadas para um fim devido, tá? Elas poderão sugerir, aí vem um detalhe importante em concurso, né, sugerir e não determinar, né, sugerir ao presidente do tribunal normas e procedimentos relativos à matéria de competência delas. Inciso II, manter entendimentos com outras autoridades ou instituições nos assuntos que lhe competem por delegação do presidente. Então, por exemplo, a comissão de jurisprudência do TRT da terceira região pode ter um contato, manter o entendimento com a comissão de jurisprudência de outro TRT, do TST, com outro órgão, enfim, né? Isso pode acontecer de uma maneira geral, tá presente também em todos os regimentos internos, tá? Parágrafo único, as propostas da comissão de planejamento estratégico serão submetidas à aprovação do TRT, marquem o parágrafo único, uma regra específica, uma regra que, especialmente, né, para a comissão de planejamento estratégico. Afinal de contas, eu estou falando de algo que pode interferir na administração do tribunal como um todo, tá? Então, por isso, a determinação do parágrafo único, as propostas da comissão de planejamento estratégico serão submetidas à aprovação do Tribunal Pleno, tá? Então, tem essa submissão à aprovação do Tribunal Pleno, ok? Atenção com o artigo 185, parágrafo único. O mais importante da presente aula, tá? É o artigo 183, mas atenção também com o artigo 185. Vou finalizar por aqui, para a aula não ficar muito extensa. No nosso próximo encontro, a gente volta a falar dessas características gerais das comissões do TRT, mas no artigo 186 do Regimento Interno. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ao estudo das comissões no TRT da Terceira Região.